A fiscalização das atividades de engenharia realizadas nos postos de combustíveis paranaenses é de competência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA. Nos postos, vários serviços de manutenção precisam ser prestadas por empresas habilitadas e nesta conferência realizada pelo CREA são analisados diversos itens, visto que a periculosidade dos postos requer segurança redobrada. A gente tem uma rotina de fiscalização já em postos de combustível, a gente faz frequentemente algumas intensificações, como a gente fez com casos de hospitais, a gente está fazendo com casos das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas, questões fotovoltaicas e agora com os postos de combustível. Então a tendência, a ideia aqui é que a gente verifique todos os serviços que são realizados, desde uma estanqueidade dos tanques, ao monitoramento que é feito, as questões de profissionais e empresas vinculados que prestam serviço de monitoramento ambiental para que o posto possa operar de forma adequada, conseguindo e fazendo com que o cliente e as pessoas tenham um serviço de segurança prestado por profissionais a partir aqui no posto de combustível. Durante a vistoria, são verificados laudos que comprovam a presença de um responsável técnico para vários itens, entre eles estão de sistemas na detecção de vazamento, na filtragem de diesel, coleta de efluentes e de tratamento de vapores. Também se verifica as estruturas, tanto coberturas metálicas como de edifícios e área de armazenagem. Os equipamentos também são verificados, como a bomba de gasolina, os vasos de pressão, a prevenção contra incêndios, teste de estanquedade e hidrostáticos. Além dos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos, atendimentos a emergências e riscos, os laudos, perícias e avaliações. Fazer com que aqueles eventuais donos de postos de combustível que ainda não tomaram as providências ou façam, que atentem para esses cuidados de segurança. A gente vê muitas questões com acidente de GNV, gás natural veicular, que ainda não é tão frequente na nossa região. Mas a gente tem questões de abastecimento, de carga e descarga de combustível, podendo fazer com que o vapor seja inflamado através de um sistema muito rápido e causando muitos danos e prejuízos, inclusive acidentes e risco à vida. Então o nosso papel é dar esse alerta, é fazer com que a população entenda a importância dos profissionais, com que os donos de postos recebam a nossa fiscalização de braços abertos, porque a intenção nossa aqui é fazer com que eles tenham a segurança de ter o apoio e o suporte de um profissional habilitado resolvendo os problemas que eles não vão ter no futuro. O CREA realiza ações de grande responsabilidade e intensifica a fiscalização em postos de combustíveis de todos os municípios do sudoeste do Paraná. Essas ações que acontecem periodicamente visam maior segurança e proteção à comunidade. O dono deste posto, que acabou de ser fiscalizado pelo CREA, ressalta a importância do trabalho prestado. Hoje em dia a gente entende como o CREA como um parceiro em relação à fiscalização, em relação a estar trazendo para nós o que é necessário, não sendo aquele órgão que vem ali punir, mas aquele órgão que vem ajudar para que a gente faça a coisa de acordo com as normas, de acordo com o que exige que seja feito. Que o interessante é você fazer a coisa correta, o mais correto possível, para você ter uma tranquilidade de trabalho. O CREA realiza 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 o CREA realiza.